Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão hoje em dia de Atlético e Corinthians? Jogo decisivo pra essa briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, ninguém quer ir pra Série B. Corinthians passou basicamente o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, o Atlético tá se esforçando super pra entrar na zona de rebaixamento e vai ter um jogo muito difícil lá em Itaquera, na Arena Corinthians, pra tentar conseguir desvencilhar um pouquinho dessa situação tão complicada e desvencilhar um pouquinho desse grupo da parte de baixo da tabela, mas pra isso precisa pontuar, não adianta só jogar bem, né? Vem sendo uma sina do Atlético ao longo de todo o Campeonato Brasileiro, o fato do Atlético ser um time que em muitos momentos até entrega desempenho, mas não entrega pontuação e esses pontos vêm fazendo bastante falta. Então o Atlético vai pra Arena Corinthians buscar uma pontuação relevante, seja um ponto pra conseguir dar uma respirada, pra conseguir se aproximar desses 43, 44, 45 pontos que vão garantir o Atlético a oportunidade de reconstruir pra temporada que vem, estando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas pra isso o Atlético precisa se defender bem, que é uma das prioridades desde a chegada do Lúcio Gonzalez, fica muito claro como o time tem uma veia defensivista muito maior, mas também existe um ponto que é o time atacar bem. E acho que esse vem sendo o grande porém do trabalho do Lúcio até agora, um Atlético que criou pouco contra o Flamengo, contra o Botafogo até queria mais, mas pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo, ainda não conseguiu fazer gols no comando do técnico Lúcio Gonzalez. E pra isso a gente precisa da estratégia certa pra enfrentar o Corinthians, né? Que é um time que tem um poderio ofensivo realmente acima da média dos times da parte de baixo da tabela, mas que também é um time que vem sofrendo muitos gols na competição. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal, com esse QR Code você já vai lá pro site da KTO e utilizando o código do canal, 3 pontos você ganha 20% de freebet, gente. Não é qualquer coisa, é 20% de freebet pra você se divertir à vontade, sem aquelas letras garrafas pequenininhas, tá ligado? Garrafas não, pequenininhas, que você só vai poder sacar seu bônus. Não, você vai ganhar o bônus, você vai jogar o bônus e a partir dali você vai poder se divertir à vontade. Aposto com responsabilidade mais do que isso. Lembre que é pra maiores de 18 anos. Agora a gente vai até o campinho pra gente entender o primeiro de tudo. Eu vou até aumentar aqui pra ficar mais claro, já que a gente só tá falando dessa área aqui do confronto, né? Que é basicamente, cada bolinha azul ou amarela é a origem dos gols que o Corinthians sofreu, dos últimos 10 gols que o Corinthians sofreu. E fica muito claro que nos últimos 10 gols que o Corinthians sofreu, a gente vem tendo o lado direito do Corinthians como um lado mais vulnerável, o lado do Fagner. Nesse período foram 6 gols sofridos nessa região e um pênalti cometido. As bolinhas amarelas são pênaltis cometidos. Enquanto no lado esquerdo da defesa do Corinthians, pra mim fica muito claro que a gente tem só, assim, menos da metade dos gols sofridos pelo lado direito. Então, isso pra mim já é um forte indício. Que você tem uma zona de fragilidade maior por parte do Corinthians pelo lado esquerdo do ataque do Atlético. Um lado esquerdo que vai ter Agostinho Canóbio sempre se movimentando muito. mas principalmente vai ter Lucas Esquivel nesse confronto direto contra o Fagner. Fagner um lateral mais experiente, Fagner um lateral que já tá fisicamente longe do seu ideal. Vai ter ali o confronto com o Esquivel, que até agora não fez grandes partidas com o Lúcio. Mas a gente sabe que ao longo da temporada como um todo, o Esquivel é um dos principais laterais do futebol brasileiro. Quando o assunto é criar chances, um dos que mais deu assistência, um dos que mais criou envolvendo todos os laterais da competição e principalmente nos laterais esquerdos. Então, acho que nesse confronto você pode ter essa zona sendo uma zona de bastante ação pro time do Atlético estar sempre atuando, pra sempre tentando explorar por ali. E eu torço muito pra que seja um grande jogo do Esquivel. Porque quando o Esquivel tá numa grande noite, a gente sabe que é um lateral de um nível muito alto, como por exemplo foi naquela noite contra o Belgrano, que talvez tenha sido a melhor noite da temporada do Esquivel. Mas já ajudou com outras assistências fundamentais. Contra a Juventude, contra a Vasco, contra... Enfim, contra a Vasco na Copa do Brasil. É um lateral muito ativo, é um lateral que quando tá numa boa noite ele consegue ser esse camisa 10, consegue ser esse cara de muita capacidade de associação, muita capacidade de encontrar soluções. Eu gosto muito do Esquivel nesse duelo contra o Fagner. E indo pro lado direito, beleza, o Corinthians sofre menos por ali, mas eu acho que você vai ter o maior caminho do ouro do Atlético no jogo. Pode parecer bobeira, mas pra mim é o maior caminho do ouro do Atlético no jogo. Se você for me perguntar, ah, Thiago, como o Atlético pode chegar no gol do Corinthians? Eu acho que tem muito do Coelho indo pra cima do Bidou. Do Bidou, do Bidou não, do Bidou. O Coelho vem sendo um dos jogadores que mais vem criando oportunidade de gol nas últimas partidas pelo Atlético. É um dos jogadores que vem mais criando oportunidade de gol no campeonato brasileiro. Se você pegar os 10 pontos que mais criam situações de gol, o Coelho é o cara que precisa de menos tempo pra criar uma situação de gol. Então, é pro Coelho receber essa bola, pro Atlético tentar encontrar o Coelho nesse um contra um, primeiro ponto é esse, pro Coelho pegar essa bola e ir pra cima do Bidou. Ir pra cima num contra um, ir pra cima buscando cruzamento, e ir pra cima buscando essa alternativa de profundidade que o Coelho oferece quando ele vira esse ala pela direita. Então, acho que é uma arma muito forte que o Atlético pode ter nesse confronto. Ah, Thiago, mas, pô, e se eles não participarem tanto do jogo? Vai do time também saber que o nosso jogo vai muito pelo lado. E isso interfere em vários cenários, como, por exemplo, ter sempre gente na área. Não adianta o Atlético tentar explorar o lado se não tiver gente na área. Um Atlético que circula a bola nos momentos que tiver posse pra encontrar esses caras com liberdade pelo lado. Então, esses jogadores, eles precisam ser potencializados. Esses jogadores, eles precisam ser acionados em condição de fazer a diferença. Porque eu acho que a partir do momento que eles forem acionados, eu acho que eles têm condição de nos ajudar. Assim, são duas peças que eu acho que dentro de um Atlético que vai se desmontando ao longo do ano, ainda são duas peças que eu considero de um nível muito bom no Campeonato Brasileiro. Você ter esquível e você ter coelho. Você ter a capacidade de criação desses dois caras. Num confronto direto contra um time que a gente sabe que vem sofrendo pelo lado. É um Corinthians que consegue fechar o corredor central muito bem. Mas um time que vem sofrendo pelo lado, eu acho que a gente pode ter ali boas alternativas. Acho que a gente pode ter ali boas cartas na manga a partir do momento que você utiliza mais esses caras. Ah, Thiago, o Atlético vai conseguir fazer isso? Não vai conseguir fazer isso? Não sei. Eu tenho muita expectativa nas duplas, né? Canobio interagindo com o esquível. Canobio abrindo pro esquível fazer a ultrapassagem por trás do Canobio. Uma jogada que quem tiver interesse de pesquisar se chama Oregiana, que o Marcelo Bielsa, se eu não me engano, inventou na seleção do Chile. Que o Oregiano passava nas costas do companheiro pra pegar essa bola em profundidade. E principalmente no Encão e Coisa. Eu acho que essas duplas podem gerar muito perigo. Acho que essas duplas... muito perigo não, mas podem gerar boas associações pra acionar esses alas em profundidade. Beleza, meu pessoal? Vai ser um jogo difícil, cara. Vai ser um jogo bem difícil. Vai ser um jogo que a vitória vai ser bem provável. Mas não tem muito mistério. A gente tem que ir pra cima da escada, né? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Beijo, beijo. Tchau, tchau.